A mancha escura na pele pode aparecer a qualquer momento, principalmente depois do 40 anos se você tá na menopausa. Então hoje quero compartilhar com vocês um creme que vai deixar a sua pele de porcelana e tirar todas aquelas manchinhas que saem nos passados anos, hein? Bem-vindo a saúde empoderada. Eu tô de 13 para 14 anos na menopausa e tomo e uso todo natural. Os meus cremes são cosmética vegana e toda semana eu tô aqui compartilhando com vocês todo tipo de ativa naturais para te ajudar. Alimentação interno e externo e hoje eu tô aqui com vocês um creme vegano. Adivinha de quem é esse? De limão. Pode ser limão amarelo ou limão também verde. Eu fiz com limão amarelo. E se você gosta de tipo de vídeo, se inscreve no canal da Saúde Empoderada que toda semana eu tô aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Então, antes de você ver a receitinha, veja o vídeo até o final, vamos falar um pouquinho quais são os benefícios desse creme vegano e desse... Primeiro, ele contém vitamina C e colágeno que vai te ajudar você no envelhecimento precoce da pele. Porque com o passar do ano, vocês sabem, com os tróis no baixo, já começam a aparecer aquelas arruguinhas, já começam a aparecer aquelas manchas, mas tudo tem solução. E também ele ajuda muitíssimo a rejuvenescer a sua pele, dando elasticidade, porque contém muito anti-oxidante. E o anti-oxidante, ele ajuda também na... Te ajuda também a eliminar a linha de expressão. Aqui também contém, sabe aqui, a Mãezena, que você já, já, já vai ver a receitinha, fica até o final. Porque esse creme é muito importante pra você fazer aí na sua casa, que é com alimentos, que é com produtos naturais que você tem na casa de vocês e vocês são um produto que não tem tóxico, não tem conservante, não tem nenhum tipo de química. E é isso, a sua pele e o meio ambiente agradece muitíssimo. Então, ele vai te ajudar muitíssimo também a clarear a sua pele. Porque no passar do tempo, gente, vai surgir a nossa pele, vai criando muitíssima mancha. A minha está cheia de mancha, mas cheia não. A minha começou a sair mancha, mas como eu uso cada dia, meus creminho natural, tem me ajudado muitíssimo. Semana passada, eu fiz um colágeno de cúrcuma. Se você quiser ver, entra aí no canal, a Saúde Empoderada, que tem um colágeno de cúrcuma, que é muito bom para a sua pele também. E esse creme também, ele é muito bom, gente, porque ele vai ajudar você. Ele vai te ajudar você naqueles bigodes. Sabe o que é bigode chinês? Só essa, essa bochechinha nossa aqui, gente, meu, meu já tá quase caindo. Que vai caindo pouco a pouco no passado ano. Mas não fica triste não, cinquentástica. Hoje somos, não fica triste não, empoderada. Hoje somos uma empoderada que cuidamos, cuidamos nossa pele por dentro, cuidamos nossa pele por fora e nosso corpo por dentro. E tudo com alimentação natural, gente. Você não precisa fazer nenhum tipo de cirurgia prática, porque tem alternativas naturais para te ajudar, ok? Agora vamos, vamos fazer. Como fazer o uso? Agora, veja a receita desse creme, agora desse creme aqui, desse cosmético aqui, que vai rejuvenescer a sua pele e deixar a sua pele de porcelana. Primeira parte do creme rejuvenescedor, que vai deixar a sua pele de porcelana. Esses três ingredientes, aqui está o limão, aqui está... E esse é o creme de karité orgânico, esse aqui também é o limão e uma colherzinha de maizena. Aguadão. Vamos colocar aqui meio copo de limão, que no caso é esse limão aqui. Agora vamos colocar também uma colherzinha pequena de maizena. Vamos mexer bem mexidinho. Agora vamos colocar dois segundos no banho-maria. Aqui mesmo dentro desse recipiente. Agora eu estou aqui mexendo bem mexidinho, depois que eu coloquei cinco segundos no banho-maria, vamos colocar aqui agora a colher de creme de karité. Colocamos aqui dentro. Vamos mexer bem mexidinho. E depois eu tenho para vocês a segunda parte do creme facial rejuvenescedor e tira a mancha da pele envelhecida. Tem muito benefício. Vamos mexer bem mexidinho. Estou aqui batendo o nosso creme facial rejuvenescedor para a nossa pele quase dez minutos aqui com essa colherzinha, tá bom? E vocês podem bater também no liquidificador. Eu prefiro bater na mão. E vai ficando assim bem branquinho com o óleo de karité, com o creme de karité biotecura. A textura, a textura do nosso creme facial vegano para rejuvenescer a nossa pele. Agora vamos para a segunda parte. Agora, essa segunda parte aqui, eu tenho aqui um bote super limpo para colocar o nosso creme facial vegano para rejuvenescer a nossa pele e tirar mancha. E agora vamos colocar aqui, eu tenho aqui óleo de laranja. Vocês sabem que o óleo de laranja e o limão tem um benefício muito grande para a nossa pele, porque tem colágeno. E tem, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, eu tenho aqui. Vamos colocar cinco gotinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos colocar aqui. E esse também, e o creme de, e o óleo de laranja tem um cheirinho bem gostoso, além de ter muito benefício para a nossa pele. E vamos colocar também aqui, esse aqui é vitamina E, que eu compro assim num bote já grande, tá bom? E vocês podem comprar na farmácia, em para farmácia. Vamos colocar aqui, uma, vamos colocar também, cinco gotinhas também de vitamina E. Uma, duas, três, quatro e cinco. E aqui também, vamos colocar também uma colherzinha, almêndoas. As almêndoas é muito bom para hidratar a nossa pele. Aqui, uma colherzinha de almêndoas, tá bom? Já tenho prontinho aqui, olha a textura, olha a textura do creme, pode dar, olha como fica, olha como fica a textura do creme. Agora, vamos colocar aqui no nosso botinho bem limpo. Aqui, que ele fica até um mês na geladeira. Já tenho aqui preparado. Agora, só fazer uso. Aqui está, vamos ter a terceira parte. Agora, já estou aqui com cara limpa. Olha aqui, essa empoderada de cara limpíssima aqui. Aqui, eu tenho aqui o nosso creme vegano para rejuvenescer a nossa pele e tirar todas as manchas, gente. Algumas manchinhas que temos aqui. Então, simplesmente de manhã ou de noite, você vai pegar um pouquinho do nosso creme e vai passar aqui, colocar aqui no nosso rosto e vai simplesmente passar. Vai passando, olha, vai passando, vai passando. Aqui fazendo uma massagem. Aqui uma massagem bem, uma yoga facial. Aqui levantando a bochechinha para cima. Aqui na testa. Aqui no olho. Gente, passa por toda a cara. Você pode usar aqui também no pescoço também, que começam a sair aquelas manchinhas. E sempre com uma massagem. Olha como fica, como fica a textura do creme. Está vendo? É um creme normal e corrente. Você não precisa lavar a cara, não. É só passar e você deixar, gente. Já está aqui essa empoderada, bonita. E também você pode colocar aqui na mão de vocês. Olha como está a textura do creme na mão de vocês aqui. E o que vocês vão fazer? Vão aqui, vão fazendo aquela massagem no braço. Olha, pode passar no braço, na perna, no corpo inteiro. Porque é tão cheiroso. Porque tem aquele óleo que eu coloquei de laranja. Então, com um pouquinho de creme de... Com creme de almêndoas. Então, fica, olha, espetacular, gente. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal. Que daqui das manhã, gente, vou estar deixando o meu coraçãozinho para você. E se você gosta ainda mais, 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 deixa seu joinha. E também, o seu comentário. De onde que você é? E se você realmente fez a receita? Me coloca aí no comentário. Se você fez a receitinha ou não. E como foi para a sua pele? Que eu vou estar te respondendo. Tá bom? Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.